Nossos relógios Porém agora você quer desregular Marcando hora com qualquer um Nossos relógios combinamos acertar Pra evitar tanto esmoço Porém agora você quer desregular Marcando hora com qualquer um Tá tudo errado, vai muito mal Você parece o relógio da central O seu ponteiro já anda louco O dia inteiro pra girar é muito pouco Nossos relógios combinamos acertar Pra evitar tanto esmoço Porém agora você quer desregular Marcando hora com qualquer um Tá tudo errado, vai muito mal Você parece o relógio da central O seu ponteiro já anda louco O dia inteiro pra girar é muito pouco O seu ponteiro já anda louco O seu ponteiro já anda louco